Deus que salve o João No seu nascimento nós temos alegrado Viva São João! Se São João soubesse Que hoje era o seu dia Desfia do céu à terra Pra ver nossa alegria Desfia do céu à terra Pra ver nossa alegria Viva São João! João batiza Cristo Cristo batiza João Ambos foram batizados no Rio Jordão Ambos foram batizados no Rio Jordão Viva São João! Viva! Viva São João! Se inscreva no canal 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 E você Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E você Se inscreva no canal Se inscreva no canal E você 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 E você